Olá, sejam bem-vindos ao Tecnopuc, o parque científico e tecnológico da PUC Rio Grande do Sul, uma universidade nacional e internacionalmente reconhecida pela qualidade do seu ensino e pesquisa. Há mais de 21 anos, o Tecnopuc conecta a ciência e a tecnologia ao mercado, colaborando para transformar conhecimento e desenvolvimento, ideias em inovações reais. Uma trajetória reconhecida globalmente pela maturidade do nosso ecossistema de inovação. Participamos da construção de projetos que se tornam referência em suas áreas, como o Instituto do Cérebro, o Instituto de Petróleo e Recursos Latorais, também a Apple Developer Academy, a primeira unidade mundial da Apple no desenvolvimento de talentos para aplicações iOS. Contribuímos ativamente para que os alunos da graduação e pós-graduação transformem as suas ideias e pesquisas em negócio. A NoHarm nasceu de uma pesquisa, mas estar no Tecnopuc foi fundamental para que a gente pudesse transformar essa pesquisa em negócio, por conta do ecossistema de mentorias, relacionamento e toda a visibilidade. Hoje, a NoHarm está em mais de 150 hospitais, em todos os estados do Brasil, fatura mais de 3 milhões por ano e já impactou mais de 1 milhão de vidas. E a gestão de comunidade é parte da estratégia do Tecnopuc para expandir seu impacto, oferecendo uma experiência escalável e, ao mesmo tempo, personalizada, voltada à geração de valor para os membros. Para nos guiar nesse desafio, o nosso modelo de gestão de comunidade foi criado a partir de uma adaptação do Community Canvas do CMX, que estrutura e mensura as interações e resultados. Para materializar esse trabalho, podemos destacar a formação de micro comunidades, que são desenvolvidas por meio de nossos hubs, verticais temáticas que reúnem organizações, startups, centros de pesquisa e profissionais em torno de um mercado específico ou de uma tecnologia emergente, promovendo conexões estratégicas. No entanto, o verdadeiro engajamento da comunidade fica evidente quando as iniciativas se tornam um bottle-up, ou seja, são conduzidas pelos próprios membros. Estamos aqui no NAVE, o espaço dentro do Tecnopuc que recebeu centenas de voluntários durante as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Naquele momento, nós mapeamos necessidades de abrigos e conectamos doações com quem mais precisava, impactando mais de 300 mil vidas. Como resultado dessa estratégia adotada pelo Tecnopuc, já percebida pelo mercado, destacamos o crescimento de 22% no número de organizações que integram a nossa comunidade e mais de 400 conexões geradas entre os nossos membros. Esses resultados consolidam o trabalho liderado por uma área dedicada à comunidade, que possui uma conexão com todas as demais áreas do parque e sustenta o investimento previsto em plataforma e outros recursos que elevem a experiência dos nossos membros.